Nós estamos trazendo nesse momento notícias atualizadas do caso do seu Bastião. Eu acho que pouco mais de um mês atrás, nós trouxemos esse caso a público sobre a procura de um senhor de mais de 70 anos pela sua família que não vê há pelo menos 30 anos. E assim, as informações que eu vou passar agora para vocês são muito importantes. Primeiro, nós encontramos duas famílias. Então, duas famílias confirmam ter um grau de parentesco com o seu Bastião. Uma dessas famílias, todas as informações que eles nos passaram, o seu Bastião também, através do cruzamento de dausas que a gente fez, ele também correspondeu a todas essas informações. De que maneira? Eles me diziam uma informação, eu fazia algumas perguntas ao seu Bastião e ele confirmava. E os dados realmente estão batendo muito. Essa família, essa primeira família que entrou em contato, é da cidade de origem que ele saiu, certo? A segunda família, ela está mais interessada que a primeira, ela entra em contato praticamente todos os dias. Só que algumas informações o seu Bastião não lembra, não reconhece. Então, a gente também não pode descartar essas duas. E o que a gente vai fazer? Nós vamos dar carta branca para essas duas famílias virem até aqui à cidade. Se assim for, do interesse delas. Daí a gente vai acompanhar, tanto para a segurança do seu Bastião, quanto para a segurança da família. Qualquer deslocamento vai passar pelo meu conhecimento. E as famílias poderão vir aqui visitar, tirar suas conclusões. Se for preciso fazer teste, nós vamos fazer. Para colocar um ponto final nessa história, um desfecho. Por quê? O seu Bastião, ele, assim, pela idade, ele está como se fosse uma criança. Porque algumas coisas ele não consegue mais fazer. As pessoas estão roubando ele, tá bom? Você está no texto aí da live, acima, e aconteceu, por exemplo, roubaram o multijão de gás dele, tá bom? Então, assim, eu fico indignado com isso, eu fico muito revoltado. Como é que as pessoas podem se aproveitar de um ser humano como esse, totalmente indefesa? Então, levaram o multijão de gás, ele teve que comprar outro. Levaram também algumas cestas básicas. Ele está sem alimento. A gente vai entrar agora lá, vocês vão ver que ele está sem alimento, em decorrência dessas pessoas que fizeram isso. Porque, assim, ele é o tipo de pessoa que, qualquer pessoa que entra na casa dele, ele vai abrir as portas, ele não tem malícia nenhuma, ele não tem preocupação nenhuma. Então, assim, é muito fácil essas pessoas se aproveitarem dele. Isso me preocupa bastante. É por isso que a gente queria que a família viesse, que, poxa, se ela realmente quiser tomar conta dele, tudo bem. Mas se eles não quiserem tomar conta, avisem. Não fiquem criando expectativas, esperanças na gente, porque é complicado demais lidar com essa situação. E aí, o que acontece? A gente vai lá com ele agora, ele está ali dentro de casa, eu já vi aqui algumas vezes. Tivemos alguns desencontros, ele não estava presente no momento que eu cheguei. E aí, é o seguinte, como eu comentei anteriormente. Roubaram um multijão de gás dele, foi obrigado a comprar outro. Levaram as feitas básicas, ele está sem alimentação. A primeira coisa que ele me falou quando eu cheguei aqui foi isso. Os vizinhos, graças a Deus, eles estão ajudando sempre. Sempre estão ajudando o seu bastião. Eu quero aqui agradecer em nome deles, os que moram aqui nas redondezas. Mas pessoas estranhas têm se aproveitado dessa situação. E isso é muito revoltante. Outro fato curioso, daqui a pouco ele vai contar para vocês, é que ele está construindo aqui alguma coisa para impedir os gatos da rua de entrar, porque comeram os peixes dele. Segundo ele. Tá bom? É até um pouco engraçado, eu não posso rir disso, mas seu bastião é uma figura. E outra coisa, a gente está trazendo também aqui para ele, uns presentes que mandaram, umas roupas. Mas daqui a pouco a gente vai entregar. Vou mostrar ali para vocês como é que seu bastião está. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Dá uma boa tarde para o pessoal aí. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Está todo mundo acompanhando o senhor. Eu tenho uma vizinha ali que está cuidando de mim, eu estou ficando mais cheio. O senhor está ficando mais gordinho. É, mais gordinho. Mais coradinho. Ela está fazendo a comida para mim direto. Graças a Deus. Ela está conversando com você. É um anjo, né? Pessoas assim são bons. Seus vizinhos são muito bons. Agora diz aqui para o pessoal, seu Batião, roubaram o seu botijão de gás? Roubaram. Aí o senhor teve que comprar outro. Aí eu comprei outro, mesma hora eu comprei e comprei outro. Ainda bem que o senhor tinha um dinheiro, mas foi um prejuízo, né? Levaram também alimento do senhor, cesta básica? Levaram duas cestas, foi o ladrão. Chegou aqui mentindo com o nome da igreja. Olha aí, pessoal. Não, não, não. Vocês estão vendo aí, ó, como é que é fácil. Eu estou esperando esse cara aqui que eu quero. E como é que é perigoso também, porque assim, é... Rapaz, também veio um cara aqui com a bolsa aqui, cinco horas da manhã, dizendo que era meu parente, era para eu guardar essa bolsa para ele. Eu digo, eu não abro o porta nem para o seu amigo, uma hora dessa, ele ficou aqui. Sabe o que é que ele queria? Ele queria recarregar a minha geladeira, está vendo? Pois é. E aí, eu olhando, olhando, ele aqui, para pelo buraco da porta, e ele, ele já tinha entrado aqui, ele já estava aqui, abriu aqui, que eu não vi nem, e foi que eu botei essa escadeada, essa corrente. Aqui ele botou uma corrente aqui? Não, eu fui expir a geladeira, depois ele tirou, desligou a geladeira, botou essa coisa ali em cima, já estava, todo mundo viu que ele não podia, as razões eram maiores que ele, mas por isso que ele não carregou, está vendo? Amém, ninguém vai fazer nada com o senhor, não. Não vai, amém, eu só queria carregar a minha geladeira. Então, pessoal, pelo relato dele aí, vocês percebem a gravidade de que ele não pode ficar sozinho, tem que ter alguém para proteger, já, várias pessoas já tentaram fazer mal, tem que arrumar uma pessoa para ficar com o senhor, né, de preferência, de preferência a família. Os vizinhos ajudam, mas também tem suas responsabilidades, né? É, seu Batinho, agora diz aqui para o pessoal uma situação. Diz que, é, gato da rua, como é que foi essa história do gato? Fala aí para a gente. Não, foram uns gatos daqui da rua que entraram aqui e roubaram uns peixes meus carregados e comeram. Até os gatos estão levando suas coisas, meu Deus do céu. Aí o senhor está construindo isso aqui. Eu já fiz, eu quero ver eles passarem agora. O gato não pula aqui não? Não, aqui ele não passa mais não. Meu Deus, ah, é porque tem um portão aqui, é porque... Olha aí, pessoal, até o gato, para esses gatos da rua, meu Deus do céu, eu vou te contar, hein? É, gato, é cachorro, fica tudo atentando aqui, que no... Bicho não tem quem, em vez de comer, fica aí jogado, entendo. Aí eles vêm procurar comida aqui com o senhor, né? Tá. Seu Batinho, bora lá ver como é que está dentro da casa lá? Bora. Vamos lá ver? Eu mandei o menino juntar essa cheia aqui e a gente tomou, mas ainda está molhada ainda. Mas aqui já está em chuta ainda. Então está com goteira, é? É, já estava aqui. Agora aí o Tamarão já fazia goteira. Ah, então... Estava cheio escuro. Ó, pessoal, acho que entrou água aqui, porque, ó, está tudo... Também, também. Certo. Aqui é para juntar uma rasteira, descobriu aqui, ele tirou as dali. Isso aqui foi o vento? Não, foi ele que tirou as telhas para juntar essa. Ah, para poder botar... Ah, então está precisando de alguns reparos aqui. Certo. Vamos para cá. Ele carregou o botijão daqui, nesse tempo o botijão estava aqui. Então o ladrão levou o botijão daí, desse cômodo, né? Como é que o senhor está de alimentação? O senhor falou no link que tem quase nada. A alimentação, o alimento que eu tenho é aquele dali que está vendo aquele coisa ali, umas coisinhas, o feijão, o arroz. Aqui dentro. Pessoal, a alimentação dele, que ele tem disponível, é essa daqui, tá bom? Só que a gente vai providenciar... A gente vai providenciar imediatamente para ele algumas coisas aí para ele estar consumindo nos próximos dias, até para a própria vizinha estar fazendo para ele alimentação, né? Mas ela também precisa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adotar uma medida estratégica nesse momento. Aqui a geladeira totalmente vazia, está ligada, né? Acho que aqui dentro tem alguma coisa. Certo. Agora, no fim do mês, quando eu receber meu dinheiro, eu vou tirar 200 reais e dá para ajudar ela, para ajudar ela também precisa, né? É, isso é verdade. Então, assim, pessoal, o que a gente vai fazer para uma medida estratégica? Nós vamos... Não vamos mais trazer um montante de alimentos, assim, considerável. Nós vamos estar dividindo, trazendo aos poucos. Vou ter que intensificar as visitas aqui, então... Vou ter que visitar mais vezes do que eu previsto, porque a minha preocupação são as pessoas que estão aí rodeando ele para tentar fazer alguma coisa. E Deus o livre, acontecer algo de muito ruim com ele é... Realmente é desumano o que essas pessoas estão fazendo. E teve um corte de energia elétrica também aqui na sua casa esses dias agora? Ele cortou a minha energia aí, eu agarrei, liguei e agora... Porque não estava trazendo talão e agora começaram a trazer o talão aí, eu paguei. Mas agora ela já tem energia, né? Já, tá. Pronto. Pessoal, eu vou fazer aqui um... Nesse momento uma... E vou reforçar vocês que a gente vai intensificar os cuidados com o seu Bastião. Realmente é impossível você acompanhar... A minha vizinha dali é bem que você é a minha mãe. Cuida bem do senhor. Essa daqui também é a lição. Vou mostrar em luz toda a empírica de sua vizinha. Mas para mim não vale. Mas é fechar as portas... Então, pessoal, a gente... Estou falando para vocês, é impossível a gente fazer esse acompanhamento em tempo real. Então algumas coisas ruins têm acontecido com ele e é a nossa maior preocupação. Mas a gente vai tentar reforçar as visitas, visitar mais vezes, trazer alimentação e acompanhar. Até que as duas famílias que estão aí indicando que tem um grau de parentesco, entrem em contato, tomem iniciativa, porque o seu Bastião não vai poder viajar para longe. A gente tem que esperar eles virem até nós e tirarem suas conclusões. Mas se eles quiserem realmente cuidar dele, a gente está aqui à disposição. Eu trouxe para o senhor algumas roupas aí. Vem cá. Vem que senta aqui na cama para a gente verificar, tá bom? Aqui... Será que... Só eu olhar para as calças e eu sei se fiz a pena. Será que dá, rapaz? Eu comprei... Eu acho que dá. Calça nova. Essas calças aqui têm um pano fino para ser mais confortável, né? Ah, essa aqui dá. Essa daí dá, né? Aqui tem também, olha, camisa. Tá bom. Camisa nova. Eu acho que dá, viu? Isso aí dá sim. Eu comprei já. Essa calça aqui também dá. Dá. Esse mesmo tamanho da outra. Dá, mesmo tamanho da outra. Aqui. A outra camisa também. Eu tenho mais camisa do que calça. Só tem mais. Graças a Deus, né? Então, da próxima vez eu vou trazer mais calça. Tá bom? Isso aí foi um presentinho que mandaram para o senhor. E a gente está entregando nesse momento. Vamos aqui para fora, que é mais claro. Aqui dentro está um pouco escuro. Escuro aqui. Isso aqui é a água lá da igreja. Quando a gente come uma comida aqui, está me sentindo. Abaixa tomar um gole dessa água. Um pouquinho aí já fica bom. É água ungida. Água ungida, né? Rapaz, antigamente eu estava indo em uma igreja ali. Eu nunca me sentindo bem. Agora, depois que eu passei para a igreja universal aí, eu tomei fogo. O senhor não está gostando muito de lá. Então, o senhor está gostando muito de lá, né? Que bom, então. Tá, que bom que o senhor está se dando bem, então. Pessoal, então, eu fiz essa live aí para atualizar vocês as informações mais recentes. E eu peço desculpas aí pela ausência. Tem sido muito corrido os trabalhos, as visitações. Mas eu espero que vocês continuem orando pelo seu Bastião, torcendo muito. Em breve a gente pode ter o encontro dessas famílias junto com ele. E na pior das hipóteses, caso não dê certo, a gente vai passar a cuidar dele com mais intensidade. Da forma que já está acontecendo, vamos melhorar ainda mais. Afim de que ele não se sinta sozinho, nem outras pessoas se aproximem para tentar fazer alguma coisa de ruim contra ele. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todo mundo. Manda um tchauzinho, um abraço para o pessoal que está assistindo o senhor. Tchau, muito obrigado. Um abraço. Um abraço que está me assistindo, muito obrigado. É muito grande de vida. Amém, a nós todos. Aí, o senhor Bastião é gente boa demais, um senhor muito simpático. E é isso, gente. Um abraço para todos vocês. Obrigado aí por assistir. E a gente vai continuar acompanhando esse caso de perto, esperando o desfecho feliz. Tudo bem? De qualquer forma, seja lá o que acontecer, nós vamos estar aqui trazendo informações atualizadas para vocês. Sozinho, o senhor Bastião não está mais. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Até a próxima.